Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê, e no nosso vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês dicas de brindes para a gente dar para as nossas clientes, e são brindes lindos e muito econômicos, porque como vocês podem observar aqui, ó, eu peguei várias sobrinhas que eu tenho aqui no meu cantinho, e com essas sobrinhas nós estaremos produzindo lindos brindes para dar para as nossas clientes, tá? Porque toda cliente adora receber a sua peça e junto ela receber um brinde, receber um mimo, né? Quem não gosta de estar comprando alguma coisa e ganhando uma lembrancinha, aposto que todo mundo adora. E é assim com as nossas clientes também, só que a gente também não precisa gastar muito dinheiro, né? Gastar muita coisa para estar confeccionando esses brindes. A gente consegue fazer brindes lindos e super econômicos, e que as nossas clientes irão adorar. Mas antes de eu trazer para vocês as dicas de brindes que eu dou aqui para as minhas clientes no meu cantinho, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no meu canal para se inscrever. Aqui embaixo desse vídeo nós temos um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. É só vocês clicarem lá e pronto, já estão inscritos no canal. E depois, ative o sininho de notificações em todas para receber todos os vídeos que eu posto aqui. E você, que já é inscrito no meu canal e que acabou de se inscrever, não se esqueçam de deixar o meu joinha. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos meus vídeos e leve todos os vídeos que eu produzo aqui para vocês, tá bom? E também, gente, escreva um comentário. Qual lembrancinha, né? Qual brinde vocês costumam dar para a cliente de vocês? Porque assim nós vamos trocando ideias, vamos conhecendo novas opções e vamos compartilhando uns com os outros. Então, hoje eu vou estar trazendo os brindes que eu dou aqui. E vocês, gostaria de saber de vocês, né? Se vocês dão um brinde para as clientes, quais são os brindes que vocês fazem para que a gente possa estar pegando novas ideias e fazendo mais brindes e agradando as nossas clientes. Porque quando a gente agrada uma cliente, é certeza que ela vai voltar e vai comprar mais coisas com a gente. Então, como vocês podem ver, gente, eu trouxe aqui restinhos, tá vendo? Ó, sobrinhas. Eu tenho aqui sobrinhas de fios mais finos, como esse Charme, tá vendo? Ó, o fio Charme, essa cor é aquela cor linda, aquele amarelo bem lindo, que é a cor 1289, tá vendo? Eu tenho bem pouquinho dele, eu vou usar esses fios aqui, esse, esse daqui, esse amarelo aqui, é um fio da marca Pérola, tá? Eu comprei, era uma cor bem linda, mas confesso que eu não gostei dele, tá? É o fio Pérola, ó, cor 34. Eu achei ele um fio bem fraco. Então, eu tô usando ele pra fazer lembrancinhas, né, pra fazer mimos, porque na hora de fazer, eu acabo juntando esse fio aqui com o outro fio e ele acaba ficando resistente, tá? Tenho aqui esse outro fio que eu comprei também da Euro Roma, que é o Euro Roma Fiore, tá? A cor dele, ó, é a cor, deixa eu ver, 550 Pink. Eu também não gostei muito, gente, porque essa cor aqui veio com muito fiapinho, tá? Eu comprei esse daqui pra tá fazendo um biquíni, acabei fazendo biquíni, mas confesso que eu não gostei muito dele por causa dos fiapinhos que veio. Então, ele acabou ficando aqui no meu cantinho e eu tô usando ele pra fazer também lembrancinhas. E esse daqui, ó, é uma sobra também do fio Charme, só que é o fio Charme na cor cru, tá? Tá bem bonitinho. Então, eu uso esse fio aqui na cor cru, mesclando com o amarelo, com esse laranja e com esse rosa pra fazer chaveirinhos, porque aí ficam chaveirinhos com duas cores, tá? Eu uso também, ó, essas sobrinhas de barbante, tá vendo aqui, ó, nós temos aqui a sobrinha de barbante nesse verde, vermelho. Aqui temos esse rosa pra tá fazendo porta-copos, né, descanso de copos, que as nossas clientes também adoram. E agora, uma outra coisa que eu estou fazendo aqui no meu cantinho também, são ecopads, mas pra fazer as ecopads, né, que são aqueles discos que as pessoas utilizam pra limpar a maquiagem, a gente precisa usar fio 100% algodão. Então, tanto esse branco aqui, quanto esse cru, são barrocos 100% algodão. Esse é o barroco natural, né, 100% algodão, e esse daqui é o barroco Maxcolor branco, também 100% algodão. E tá vendo, ó, são sobrinhas de trabalhos que eu vou utilizar também pra fazer mimos e brindes pras clientes. Aqui, ó, tem esses chaveirinhos de argola que eu pago super baratinho aqui, eu pago, acho que, em torno de 20 centavos em cada chaveirinho desse, que eu uso pra tá fazendo os chaveirinhos de flores, tá? E nesse vídeo aqui, gente, se vocês quiserem aprender a fazer esse chaveirinho de flores e essas ecopads, eu vou tá trazendo passo a passo pra vocês, tá? Nesse vídeo aqui mesmo, porque são passo a passo bem rapidinhos, então, eu vou tá gravando e trazendo pra vocês. Agora, eu vou lá, né, confeccionar alguns brindes e depois eu volto com os passo a passo da ecopad e dos chaveirinhos. Então, não saiam daí! Então, ó, voltei com vocês, com as opções de brindes que eu dou pras minhas clientes aqui, ó, finalizados. Então, aqui nós temos as ecopads, os chaveirinhos e ali os porta-copos, tá? Pra quem quiser saber como eu faço as ecopads e os chaveirinhos, ainda nesse vídeo agora, depois que eu terminar de apresentar pra vocês, eu vou tá trazendo o passo a passo das ecopads e desse chaveirinho de flor. É bem rapidinho, tá? Então, se vocês querem aprender como que eu faço essas ecopads e os chaveirinhos, é só vocês continuarem assistindo esse vídeo até o final, que eu vou tá trazendo o passo a passo da ecopad e do chaveiro. Então, aqui as ecopads, ó, como eu faço elas com o fio barroco número 6, tá vendo? É um fio 100% algodão, eu faço só duas carreirinhas. Lembrando que pra fazer as ecopads, vocês têm que usar somente o fio 100% algodão. Mas pode ser feito com sobrinhas de fio amigurumi, de fio charme, né, da duna. Fios que são 100% algodão. Esse aqui eu fiz com barroco natural e esse outro aqui eu fiz com barroco, é... Com barroco maxcolor branco. Esse daqui, o branco é o que eu tô fazendo com vocês no passo a passo, tá? Então, vou passar certinho as informações de como a gente faz essas ecopads. Eu imprimi da internet, deixa eu pegar pra vocês verem. Um folhetinho como esse, tá vendo, ó, que ele traz as instruções da ecopad, tá? Do que é uma ecopad, como que faz pra lavar tudo, pra manter a ecopad. Então, quando eu vou dar de brinde, eu coloco dentro do saquinho a instrução junto com a ecopad. Este daqui também, ó, eu imprimi, tá vendo, ó, esse papelzinho. Este é um mimo pra você. Deixa eu ver se vai focar agora, gente, ó. Este é um mimo pra você, eu imprimi, tá? Num papelzinho mais duro, eu tenho a impressora colorida aqui em casa. Então, tanto da ecopad, quanto aquele, aquela tagzinha. A minha tag com os meus contatos, eu imprimo tudo na minha casa, tá? Pra tá colocando junto. Então, coloco dentro do saquinho, instrução da ecopad, a ecopad e o papelzinho falando que este é um mimo pra você, tá? Aqui nós temos agora, deixa eu devolver aqui, ó, os chaveiros. Olha que lindo que fica esse chaveirinho de flor, tá vendo? Ele fica super delicado, super bonitinho. Não fica muito grande, porque geralmente se é um chaveiro pra pôr chave, você coloca dentro do bolso, né, dentro da bolsa. Então, não pode ser algo também muito grande. Aqui fiz usando, ó, duas linhas. Linha Charme, tá vendo? Tem a linha Pérola, ali é uma linha da Euro Roma Fiore. Vou tá ensinando essa daqui pra vocês também no passo a passo nesse vídeo. E olha que lindo que fica, aqui atrás tem a nossa argolinha. Fica super bonito pra gente colocar. Também, ó, pra colocar, coloco dentro de um saquinho. Coloco a mensagenzinha, este é um mimo pra você e dou pras clientes, tá bom? E aqui nós temos os porta-copos. Esse porta-copos aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. O vídeo com o passo a passo, tirei do canal da Erika Fernanda Crochê em Barbantes. A gente consegue fazer com sobrinhas e olha que lindo que eles ficam. Aqui eu fiz três, ó, tá vendo? Com sobrinhas. Geralmente, quando eu coloco, eu coloco de dois. Tá vendo? Não precisa ser da mesma cor, pode ser de cores diferentes. Aí, no meu saquinho pequenininho que eu coloco o chaveirinho e as ecopeds, não cabe esse porta-copos. Então, como que eu coloco? Eu junto os dois, passo um pedacinho de barbante. Aí, eu furo, tá vendo? Essa tagzinha. Coloco também no fiozinho de barbante. E dou um lacinho e coloco dentro do pacote do tapete. Fica super lindo e as clientes adoram. Geralmente, esse daqui eu escrevo atrás, né, descanso de copo. Pra elas saberem que elas podem utilizar para colocar os copos, né? E é bom porque você pode colocar no quarto, né, do lado da cama. Pra pôr um copo de água. Levar pra onde vocês forem utilizar, tá? E também é uma forma da cliente, às vezes, até pedir mais. Pra tá compondo algum joguinho na casa dela, tá bom? Então, essa daqui é alguma sugestão de brindes que eu dou pras minhas clientes, tá? Então, a gente consegue produzir brindes lindos, úteis. Porque são brindes úteis, tá vendo? Isso daqui, pra quem faz maquiagem, né? É uma dica muito importante. É algo também que ajuda a natureza, né? A não fazer tanto lixo. Porque se você for usar lencinho umedecido, algodão pra tá limpando e jogando toda vez fora, vai contribuir também pro aumento do lixo, né? E aqui você pode tá reutilizando a Ecopad. Chaveirinhos também, super práticos pra você pôr em chave. Também como meio de decoração, pendurar em bolsa, né? Estojinho. Fica lindo. E os nossos porta-copos também, que é super útil dentro de casa pra gente colocar em qualquer lugar que a gente vá da nossa casa pra não manchar o móvel, onde a gente vai deixar o nosso copo, tá? Então, agora eu vou trazer pra vocês o passo a passo da Ecopad. E depois o passo a passo do chaveiro, pra quem quiser confeccionar. Econômico, prático e rápido. E com certeza, as clientes irão adorar. Então, gente, agora eu vou tá ensinando pra vocês como que eu faço as minhas Ecopads. Olha que linda que ela ficou. E eu vou tá utilizando uma sobrinha do fio branco que eu tenho. Lembrando que pra fazer as Ecopads, vocês têm que fazê-las com fio 100% algodão. Pode ser o barroco, o maxcolor, o multicolor. Pode ser também o fio charme, né? O fio amigurumi. Todos os fios que são 100% algodão. Esse eu fiz com uma sobrinha de barroco natural. E esse que eu vou tá ensinando pra vocês agora, eu vou fazer com uma sobrinha de branco. Ele é bem rápido pra fazer. Então, pra fazer as Ecopads, ó, vou pegar aqui o meu fio. Peguei a minha agulhinha. Como é um fio 6, eu tô trabalhando com agulha 3,5. E a gente começa fazendo aqui, ó, o anel mágico. Então, eu faço o anel mágico. Vou fazer aqui uma correntinha pra tá prendendo o anel mágico. Opa! E faço mais duas pra dar a altura de um ponto alto. Pronto. Agora, dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar um total de 13 pontos altos. Que junto com essas três correntinhas, vai totalizar 14 pontos altos. Então, façam o de vocês. Então, pronto. Aqui eu terminei os nossos 14 pontos altos. Eu vou dar uma dica pra vocês de arremate. Como eu faço o meu arremate desse fiozinho aqui. Tá vendo, ó? Que sobra do anel mágico. Então, ó, o último ponto alto, eu não terminei ele. Eu deixei ainda com as duas alcinhas pra puxar ele pela última vez. Antes, eu venho aqui, ó. E puxo bem, tá vendo, ó? Puxo bem forte pra fechar aqui, ó, o nosso anel mágico. Então, vem, eu puxo bem firme pra ficar bem fechadinho aqui, tá vendo? Então, fechei bem o meu anel mágico. Eu vou voltar agora lá naqueles dois pontinhos que eu ainda não fechei. E eu vou pegar esse fio do meu anel mágico, tá vendo? Ele tá aqui por trás desse fio que eu tô trabalhando. Então, eu vou trazer ele aqui, ó, pra frente. E aí, eu venho aqui, ó, e fecho esse meu ponto alto. Eu vim pra frente pra quê? Pra eu trazer esse ponto pra cima. Porque agora eu vou esconder esse fio aqui nessa carreirinha aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui na minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E o fiozinho, ele continua aqui, porque a gente vai esconder ele agora nessa próxima carreira. Então, agora, gente, nós vamos fazer a segunda carreira da nossa ecopad. Subir aqui três pontos altos. Nessa primeira aqui, que eu faço as três pontos altos, não, gente, desculpe. Subir aqui, ó, três correntinhas. Nessa primeira aqui, que eu faço as três correntinhas, eu não faço o aumento nela. Eu deixo pra fazer o aumento dela quando eu chegar no final da carreira, porque aí fica mais fechadinho. Agora, eu vou pro próximo ponto alto, ó, tá vendo? E já vou escondendo o meu fio aqui do anel mágico. E faço dois pontos altos juntos. Porque agora, nessa carreirinha, nós vamos dobrar os nossos pontos altos. Então, se eu fiz 14 na primeira carreirinha, nessa segunda eu vou ficar com 28. Vou no próximo, ó, tá vendo? E faço mais dois pontos altos juntos. E eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Aí, quando eu estiver chegando no final, eu volto com vocês pra mostrar como que a gente vai terminar essa carreirinha. Então, cheguei no final da minha carreirinha. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse pezinho das três correntinhas do início. Porque eu ainda não fiz, né, dois pontos altos aqui no comecinho pra fechar. Tá vendo, ó, pra terminar o nosso trabalho. Porque nós começamos com três correntinhas, mas eu não fiz aumento aqui. Faço aumento no final pra ficar bem fechadinho. Vou aqui agora na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E agora, gente, eu venho aqui, ó, e eu subo dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar onde eu comecei a fazer essas dez correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Opa! Fechei. Aqui, eu já largo o meu fio, né, corto e arremato. Deixo um pedacinho bom pra costurar, corto e arremato o nosso fio. Então, aqui, ó, eu fiquei com a nossa ecopédia terminada. Então, olha que linda que ela fica, tá? Fica um tamanho bom e ela fica super macia, porque é com fio 100% algodão. Eu faço com duas carreirinhas, porque eu tô trabalhando com fio seis. Se vocês forem fazer com fio mais fino, vocês podem fazer com três, quatro carreirinhas, até ficar o tamanho que vocês querem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e dessa dica. Então, agora, eu vou ensinar pra vocês, ó, como fazer esse chaveirinho lindo com essa florzinha, tá vendo? Olha que opção linda pra gente dar de mimo pras nossas clientes. Eu faço esse chaveirinho com o fio duplo, tá? Eu tô usando o fio Charme e aí eu uso o fio duplo pra tá fazendo ele. O cru é no fio Charme e eu vou tá fazendo agora com o laranja salmão, que é do fio Pérola. Vou confeccionar, ó, com agulha 2,5 pra ficar bem fininho e bem apertadinho, tá? Então, ó, com o meu fio duplo eu faço aqui o meu anel mágico e eu vou fazer aqui, ó, um ponto pra tá fechando esse meu anel. Tá vendo? Agora, eu subo três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Então, fiz as minhas três correntinhas, volto aqui dentro do meu anel e faço mais um ponto alto. Fiquei agora aqui, ó, com um bloquinho de dois pontos altos, tá vendo? Agora, eu faço duas correntinhas, volto aqui dentro do meu anel mágico e faço mais dois pontos altos. Novamente, ó, faço mais duas correntinhas e eu volto aqui e faço mais dois pontos altos. Então, nós vamos fazer agora, gente, um total de seis grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Então, façam o de vocês que eu já volto pra gente dar continuidade. Aqui, gente, eu voltei com vocês, ó, antes da gente encerrar, tá vendo, ó? Eu fiz aqui o meu último ponto alto do meu bloquinho, mas eu não fechei ele, que é uma dica de arremate, tá? A hora que eu chegar nesse ponto, ó, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, tô no último bloquinho, no sexto bloquinho. Mas, antes de terminar o último ponto alto, ó, a gente já fecha bem o nosso anel mágico, tá vendo? Deixa eu virar aqui, ó, pra fechar bem ele, pra ficar bem preso, bem fechadinho, ó, tá vendo? Ficou bem fechadinho. Aí, eu volto aqui, focou, introduzo novamente a minha agulha no trabalho, ó, tá vendo? Nas duas alcinhas, pra eu fechar o ponto alto. E aqui, eu vou pegar esse fiozinho que sobrou aqui do meu anel mágico, e eu vou trazer ele pra frente, tá? Eu fazendo isso, eu vou trazer, tá trazendo esse meu fio pra parte de cima do ponto, tá vendo? Pra gente poder ir arrematando ele. E agora, eu vou escondendo esse fio nas minhas correntinhas. Então, eu jogo agora de novo ele pra trás, por cima do fio que eu tô trabalhando, faço uma correntinha. Trago ele pra frente de novo, por cima do fio que eu tô trabalhando, faço outra correntinha. Então, aqui eu já tô escondendo ele. Venho aqui na terceira correntinha que eu fiz pra começar o nosso trabalho, e faço, fecho a minha carreirinha com um ponto baixíssimo, tá vendo? Agora, ó, eu pego esse fio de trás novamente, ó, passo ele por cima do fio que eu tô trabalhando. Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, tá vendo? No meio desses dois pontos altos do primeiro bloquinho que eu fiz. Introduzi a minha agulha e fazer aqui, ó, um ponto baixo, tá vendo? Fiz aqui um ponto baixo pra dar início no meu trabalho. Laço a minha agulha, agora, dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu vou trabalhar cinco pontos altos, tá vendo? Tá vendo, ó, um, dois, deixa eu puxar meu fio, gente, dois, três, quatro e cinco. Então, fiz aqui, ó, um bloquinho com cinco pontos altos. Venho aqui, ó, no meio do meu bloquinho de dois pontos altos da base, introduzo a minha agulha e faço aqui, ó, um ponto baixo. Tá vendo? Então, a gente vai fazer essa sequência por toda a nossa carreira. Aqui dentro dos espacinhos de duas correntinhas, eu vou trabalhar cinco pontos altos. E entre um bloquinho e outro, tá vendo, ó, dentro do bloquinho aqui, eu faço um ponto baixo, tá? Bem aqui no meio do bloquinho, eu fecho sempre com um ponto baixo, como eu fiz nessa. Então, façam de vocês, e eu volto aqui pra ensinar como que eu coloco a argolinha do chaveiro. Então, gente, aqui eu terminei a nossa florzinha. Terminei a carreirinha aqui, tá vendo? Com um ponto baixíssimo, alongo os meus dois fios e corto pra tá arrematando. Como nós vimos, esses dois fios, eles ficaram pra frente, tá vendo? Eu preciso trazê-los pra trás. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo? No meio do meu... Opa, deixa eu focar. Ó, focou. No meio do ponto baixo que eu fiz pra iniciar a nossa carreirinha, eu pego e puxo esses dois fios pra trás. Então, aqui, como eu fiquei agora com os dois fiozinhos pra trás e eu tenho dois fios, eu vou separar, né? Vou pegar a minha argolinha de chaveiro, vou vir aqui na primeira correntinha da argolinha, tá vendo? E vou puxar um dos dois fios. Então, puxei aqui um dos dois fios. Agora, eu venho aqui pra prender essa argolinha na nossa florzinha, eu vou dar três nós bem forte, tá vendo? Um, dois e três. E aí, ficou, ó, bem forte, bem preso o nosso chaveirinho, tá vendo? Aí, a gente pega esses fios e esconde eles, né? Corta, põe um pinhinho de cola e faz um arremate bem bonito. E aqui ficou pronto, tá vendo? O nosso chaveirinho. Olha que lindo que eles ficam pra gente dar de brinde pras nossas clientes, tá? Eu não gosto de fazer chaveiro muito grande, gente, porque geralmente o chaveiro, ele vai dentro do bolso, né? E como que a gente vai guardar um chaveiro dentro do bolso se um chaveiro for muito grande, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog passo a passo de hoje, dessas dicas que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostaram e não deixaram meu like, não se esqueçam, deixa o meu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve pra não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. E deixa um comentário escrito o que vocês costumam fazer pra dar de lembrancinha pra cliente de vocês, tá bom? Então, um beijão pra todos e fiquem com Deus!